Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wagner, professor de História do sexto ano do Ensino Fundamental II. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai fazer as correções dos exercícios do capítulo oito, aquele capítulo da videoaula passada, onde nós demos início ao estudo da unidade três, onde nós vamos abordar a Antiguidade Clássica, as civilizações da Antiguidade Clássica. Lembrando que quando eu digo Antiguidade Clássica, eu estou falando de gregos e romanos, né? Então, inicialmente, a gente vai falar de gregos, então são dois capítulos destinados para os gregos, o oito e o nove, e depois vão ter mais dois capítulos destinados a falar dos povos romanos, beleza? Então, eu consigo que todos vocês peguem o livro de vocês, eu vou até projetar o meu livro digital aqui para a gente poder acompanhar a correção. A gente vai fazer a correção dos exercícios 1 a 12 da página 137, beleza? Então, pega lá o livro de vocês, material escrevente, caderno, caneta, o que vocês tiverem para fazer as anotações, e façam as devidas anotações. Caso haja dúvida, vocês já sabem onde me procurar, arroba Wagner Franco de Arruda, vocês vão me encontrar no Instagram, ou vocês podem me procurar também nas nossas aulas ao vivo, beleza? Então, deixa eu projetar aqui para a gente começar a nossa... Opa! Pois bem, então como eu falei para vocês, nós vamos fazer a nossa correção dos exercícios da página 137, vocês podem estar acompanhando. Exercícios de 1 a 12, certo? Então, como eu estava falando, nós vamos falar sobre a Grécia, né? A formação do mundo grego de uma forma geral, que ficou dividida em duas partes. Nessa primeira parte, a gente viu as questões dos aspectos físicos, né? A geografia do local, a gente falou sobre a formação do território grego, né? Localizado na Península Balcânica, ali próximo do Mar Mediterrâneo, próximo da Ásia, próximo da Europa, né? Península Arábica, então uma região concentrada nesse meio da... do mundo que até então era conhecido, certo? O povo grego é um povo que é bastante estudado, eles têm bastante influência na sociedade até os dias de hoje, e a gente vai ver como é que foi tudo que aconteceu naquele vídeo que eu passei para vocês, beleza? Na aula de hoje, então, nós vamos focar na correção dos exercícios. Então, pega aí o livro de vocês, página 137, vamos embora. A primeira questão fala o seguinte, descreva as características da Península Balcânica e explique de que maneira o território influenciou na formação da civilização grega. Então, nós temos duas perguntas em uma só. Na primeira, ele pede para a gente falar as características da Península Balcânica e depois a gente explicar de que maneira a Península Balcânica influenciou na formação da civilização grega. Ora, se nós voltarmos no livro de vocês, lá na página 123, e vocês vão ver também nos slides que eu coloquei na minha videoaula, eu coloquei um mapa falando sobre, mostrando, né, ilustrando o território da Grécia Antiga, né, na Península Balcânica, e aí a gente vai conseguir ver bem as características. Então, nós temos uma região bastante montanhosa, né, bastante fragmentada, composta por uma área continental, então anota aí a resposta. Então, as características da Península Balcânica, ela é composta por uma área continental, uma área peninsular, uma área insular, que são as ilhas, né, e é formada por um território montanhoso com poucas planícies, beleza? Então, vamos lá. A Península Balcânica é composta por uma área continental, uma área peninsular, de península, e uma área insular, das ilhas, certo? Formada por um terreno montanhoso, formada por um terreno montanhoso, com poucas planícies férteis, beleza? E a segunda parte, de que maneira o território influenciou na formação da civilização grega? Ora, se eu tô acabando de dizer que nós temos uma região com essas características, então nós vamos verificar que o próprio terreno, a própria geografia do terreno grego, dificultou a unificação da Grécia como um único país. Então, isso favoreceu a formação das cidades-estados que nós estudamos, né, que são aquelas cidades independentes com características de país, né, cada uma com seu próprio governante. Nós temos aí o exemplo de Atenas, de Esparta, de Tebas, né, de Creta, de Micenas, são várias cidades-estados, porém, nós vemos o destaque de duas delas, né, Atenas e Esparta, beleza? Vamos seguir. A segunda questão, identifique características comuns entre a civilização cretense da ilha de Creta e as civilizações do Antigo Oriente. Quando eu falo das civilizações do Antigo Oriente, eu tô falando daquelas civilizações que nós já estudamos, nós temos hebreus, fenícios, persas, aquele pessoal que tá localizado nessa região aí do Oriente Médio, de uma forma geral, né. Então, a gente vai verificar, galera, que ele pede pra gente fazer, indicar as características comuns dessas civilizações, certo? Então, nós tínhamos lá, na civilização cretense, da mesma forma como nós tínhamos nas civilizações do Antigo Oriente, é o controle mais centralizado, né, onde nós tínhamos os governantes ocupando palácios, né, então nós tínhamos lá os templos construídos, que eram pra fazer os cultos religiosos, então são essas as características comuns entre a civilização cretense e as civilizações do Antigo Oriente. Então, anota aí a resposta. A presença, a resposta é essa aqui, a presença de um governo centralizado, ocupação de palácios, construção de templos para cultos religiosos. Beleza? Essa foi fácil, né? Vamos pra terceira? Descreva o que você entendeu sobre Antiguidade Clássica e explique por que o conceito não contempla todas as civilizações antigas. Então, beleza, a gente falou, logo no começo eu falei que nós íamos ver Unidade 3, íamos estudar Antiguidade Clássica, gregos e romanos, então os historiadores convencionaram chamar o estudo da Grécia e de Roma de Antiguidade Clássica, justamente porque essas duas civilizações serviram de modelo para as civilizações que vieram depois, então é o que mais tinha vestígios, é o que mais tinha fontes históricas para que pudesse ser estudado, para que pudesse ser copiado, né? Então a gente vai ver mais pra frente lá que esses povos vão estar sempre sendo copiados pelas civilizações que vêm posterior, né? Fruto também da expansão da Macedônia, da expansão do Império Romano, né? Que são os grandes impérios que originaram tanto de gregos quanto de romanos, que expandiram a cultura grega e a cultura romana pelo mundo antigo. Beleza? Então ele pergunta o que você entendeu sobre Antiguidade Clássica, então essa é uma resposta pessoal, mas que vocês podem montar a resposta de vocês baseado nisso, que a antiguidade, a civilização grega e a civilização romana serviram de modelo para outras sociedades modernas. Beleza? E por que o conceito não contempla todas as civilizações antigas? Justamente por isso, porque com a expansão do Império Romano e do Império Macedônico, né, de Alexandre o Grande, nós tivemos essas duas civilizações expandindo a cultura grega e romana pelo continente europeu. Beleza? Então por isso que esse conceito não contempla todas as civilizações antigas, porque a cultura grega e romana, elas dominaram o cenário europeu. Tranquilo? Querem que eu repita? Eu repito. Então, o conceito de Antiguidade Clássica são as civilizações grega e romana que serviram como modelo para as civilizações posteriores. Beleza? Vamos lá, então. Por que o governo... A quarta questão. Por que o governo espartano é identificado como um governo oligárquico? Então vamos lá, galera. Primeiro a gente precisa saber o que é oligárquico, né? Então, oligárquico é uma palavra ligada à oligarquia. Professor, o que é oligarquia? Oligarquia é uma palavra grega que quer dizer governo de poucos, certo? Então, logo nós verificamos que o governo de Esparta, que é a cidade-estado grega, ela é identificada como um governo de poucos. Por que isso? Porque a sociedade espartana era composta por três classes sociais. Vocês vão se lembrar disso quando vocês já tiverem assistido a nossa videoaula ou se vocês forem começar a ler o livro de vocês na página... Na página 134, tá? E aí tem um ilustrativo lá da sociedade espartana. Então, a sociedade espartana era composta por três classes sociais. Os espartanos, os periecos e os ilotas, certo? Então, nós tínhamos três classes sociais. E dessas três classes sociais, apenas os espartanos tinham direitos políticos. Então, percebam que, por isso, o nome se deu foi governo oligárquico, né? Ou seja, apenas uma classe social tinha direitos políticos. Então, era um governo de poucos. A grande maioria da população não tinha direitos políticos. Beleza? Então, respondendo por que o governo espartano é identificado como um governo oligárquico? Porque somente a classe dos espartanos tinham direitos políticos. Beleza? Vamos para a quinta questão? Deixa eu subir um pouquinho aqui meu texto. Então, a quinta questão. Quais eram os objetivos dos legisladores atenienses? Ora, os legisladores atenienses eram os caras que faziam as leis. E quem são os caras que fazem as leis? Os caras que eram os representantes da população. Então, ele está falando do período da democracia ateniense, né? Então, quais eram os objetivos dos caras que fazem as leis? Qual é o objetivo de uma lei? O objetivo de uma lei é você viver em sociedade, né? Viver de forma equilibrada em sociedade. De forma que as pessoas cumpram a lei e que essa lei seja um bem comum para todos, né? Ela seja feita, respeitada e faça o bem comum para todas as pessoas, né? Então, qual que era o objetivo dos legisladores atenienses? Respondendo aqui a pergunta. O principal objetivo era elaborar leis. Coloca aí. Elaborar leis que respeitassem os direitos dos cidadãos atenienses. Então, qual que era o objetivo dos legisladores atenienses? Elaborar leis que respeitassem os direitos dos cidadãos atenienses. Show de bola? Vamos para outra? Sexta questão. O que significa a palavra política na Grécia Antiga e que relação ela tem com a polis gregas? Com as polis gregas. Então, poli é cidade, né? Em grego. Então, política significa administrar a cidade, né? Então, para a gente já responder na pergunta, o que significa a palavra política na Grécia Antiga? Significa administração da cidade. e que relação ela tem com as polis gregas? Que é justamente a política, né? Essa palavra política, ela é justamente a reunião das pessoas nas praças públicas para decidir a melhor decisão, a melhor, vamos elaborar melhor aqui a resposta. O que significa a palavra política na Grécia Antiga? Acabei de falar para vocês, significa administrar as cidades. E que relação ela tem com as polis gregas? Exatamente a participação popular nas decisões. Então, nós vemos que na Grécia Antiga nós vamos ter a participação popular nas decisões. Beleza? Acho que ficou melhor elaborado, né? Vamos lá, sétima questão. O filósofo brasileiro Renato Janine comentando o lançamento do seu livro Política para não ser idiota. Escrito em parceria com o filósofo Mário Sérgio Cortella em 2010, disse que o subtítulo de sua obra é uma provocação, já que em grego abre aspas, idiota é aquele que se concentra apenas na vida pessoal, que não sai para a vida pública. Então, o conceito de idiota para os gregos é esse, a pessoa que se concentra apenas na vida pessoal e não sai para a vida pública. Certo? O conceito de idiota vem da palavra idiotes, que significa aquele que só vive a vida privada, que recusa a política. Então, nós temos aqui uma contextualização de um tema de um livro de um filósofo brasileiro, que remete lá à Grécia Antiga. Então, ele fala sobre idiota, que hoje em dia é usado por nós como uma palavra pejorativa, uma palavra ofensiva, porém, o real significado dessa palavra não tem essa conotação ofensiva. É justamente utilizado para ilustrar a pessoa que ela não quer se envolver com a vida pública, a pessoa que quer ficar na sua vida privada, a pessoa que não quer se envolver com política, certo? Com a administração da cidade, né? Então, ele fala aqui, escreva a frase do quadrinho abaixo que poderia ser apontada como expressão da idiotes para os gregos. Deixa eu subir aqui um pouquinho. vamos olhar o quadrinho. Mundo monstro de Adão. Adão é o cartunista. Então, nós temos aqui o primeiro quadrinho. O que você acha da atual conjuntura política do país? Uma mulher pergunta para um homem. Aí, o homem responde, sou apolítico. e aí, nós temos ali um super-herói passando por trás dele e diz, sou ignorante. Aí, o terceiro quadrinho, a volta do homem legenda. Rios. Então, ele quer saber, a pergunta é a seguinte, escreva a frase do quadrinho abaixo que poderia ser apontada como expressão da idiotes para o grego. lembrando que idiota é aquele que não quer se envolver com política, aquele que quer ficar na sua vida privada. Qual desses três quadrinhos tem alguma frase que nos leva a encaixar no conceito de idiota? Então, a gente vai ver que essa frase sou apolítico, ou seja, o cara está se privando da discussão. Não, sou apolítico, então, estou me reservando a minha vida privada, não quero me envolver com a vida pública. Então, esse prefixo a é um prefixo de negação, sou apolítico, sou sem política, sou contrapolítica. Então, nesse contexto nós vamos responder essa questão falando exatamente isso, que ele pergunta qual é a frase do quadrinho abaixo que poderia ser apontada como expressão da idiotes para os gregos, vocês vão escrever a resposta sou apolítico. Certo? Então, esse quadrinho ele até é bem provocativo, ele faz uma, o principal objetivo do autor é colocar um questionamento, porque eu não quero discutir política, eu sou ignorante, eu sou obrigado a discutir política, não sou obrigado, eu sou obrigado a saber sobre política, não sou obrigado, né, então a gente vê, a gente traz para a nossa atual conjuntura, né, tanto que ele fala aqui, você acha da atual conjuntura política do país, então nos faz ali uma, nos convida a uma reflexão sobre a política brasileira, nós vemos que a sociedade brasileira, de uma forma geral, por muito tempo, ela foi privada dos direitos políticos, né, da grande maioria, e depois quando nós começamos a ter direitos políticos, as pessoas, elas já estavam saturadas dessa velha política, da política dos coronéis, da república do café com leite, que nós vamos falar quando a gente chegar mais, mais, avançarmos um pouco mais, e aí nós vamos verificar que, de uma forma geral, a sociedade brasileira, ela foi deixando a política em segundo plano, né, ela, a sociedade brasileira, de uma forma geral, ela não se preocupava com a administração do país, a administração pública, até por isso nós temos tantos casos de corrupção, tantos casos de dinheiro público, né, tudo atrelado a esse desinteresse da sociedade, porém, de um tempo pra cá isso tá mudando, né, a minha geração, até a minha geração a gente não se interessava muito por política, e a partir das gerações que vieram depois da minha, a geração de 2000, de 2010, né, em diante, a galera já tá mais antenada com relação aos questionamentos políticos, e isso é importante justamente pra gente poder entender, né, como é que a nossa sociedade funciona e por quê, beleza? Então, respondemos a sétima questão, vamos pra oitava, a oitava questão, na Grécia Antiga, o que diferenciava uma polis aristocrática de uma polis democrática? Então, a gente vai ver que na Grécia Antiga, as cidades-estados, elas eram independentes, certo? Uma vez que elas eram independentes, nem todas seguiam o mesmo padrão, nem todas seguiam a mesma forma de governo, então, nós acabamos de ver que lá em Esparta, nós tínhamos uma oligarquia, certo? Nós temos aqui um outro conceito que apareceu de aristocracia. Aristocracia, pessoal, é uma forma de governo em que só os poderosos, os donos de terras, esses caras que vão ter direitos políticos, esses caras vão participar da política, certo? Então, aristocracia significa governo dos poderosos, né, enquanto que democracia significa governo do povo, então, ele pede pra gente diferenciar uma pólis aristocrática de uma pólis democrática. Essa é muito simples, né, basta a gente começar a observar a participação política da população, certo? Então, numa pólis aristocrática, a população, ela não tinha participação política, enquanto que numa pólis democrática, nós tínhamos a participação direta da população, né, então, a gente vai verificar que nesse contexto, nós vamos ter um governo mais próximo possível do que nós temos hoje, né, então, a gente vai verificar que nesse contexto, as pólis democráticas gregas, elas tinham a participação maciça da população, então, respondendo, a diferença de uma pólis aristocrática para uma pólis democrática é a participação popular direta, né, então, o que diferenciava uma pólis aristocrática de uma pólis democrática, a participação popular direta, respondido, pegaram aí, a participação popular direta, ok, vamos para a nona questão, explica a diferença entre a democracia direta e a democracia representativa, Ora, se eu acabei de falar que a participação popular era direta, isso quer dizer que nós tínhamos lá nas praças públicas, nós tínhamos um orador que era o responsável por ler as pautas que seriam tratadas na assembleia, né, então, ele dizia, sei lá, vamos tratar sobre o aumento dos impostos por causa do coronavírus, um exemplo, né, então, a gente está precisando de dinheiro para a saúde, então, tem que aumentar os impostos para, para suprir o gasto da saúde por conta da pandemia de coronavírus, um exemplo. Numa democracia direta, a população toda ia votar, não, realmente, acho que a gente precisa comprar mais respiradores, acho que a gente precisa comprar mais material de, de proteção individual, então, uma democracia direta é dessa forma, então, a população decide como vai ser gasto o dinheiro dos impostos e se é necessário aumentar os impostos ou não. e numa democracia representativa, como é que isso funciona? Numa democracia representativa, pessoal, o povo elege, através do voto, um representante e esse representante é que vai ajudar a fazer as leis, esse representante é que vai tomar as decisões, certo? é como nós temos hoje em dia aqui no Brasil, no Brasil, hoje em dia, nós temos uma democracia representativa, onde o cidadão brasileiro, através do voto, ele escolhe o seu representante, seja ele vereador, prefeito, deputado, senador, governador, presidente, então, a gente tem a possibilidade de escolher os nossos representantes e esses caras é que vão tomar a decisão de o que vai ser feito com o dinheiro público, as leis que vão ser confeccionadas, então, essa é a democracia representativa, certo? Então, se ele pedir para a gente explicar a diferença entre democracia direta e democracia representativa, a gente pode resumir da seguinte forma, democracia direta é aquela em que as decisões são tomadas diretamente pelo povo. Ponto. Democracia representativa é aquela em que o povo escolhe o seu representante. Este representante decidirá as ações a serem tomadas. Ponto. Beleza? décima questão. Os espartanos ou espartiatas dedicavam-se integralmente à guerra, não praticando nenhuma atividade produtiva. De que maneira obtinham, então, os bens necessários à sua subsistência? Então, nós vimos que a sociedade espartana era uma sociedade voltada para o combate, né? Então, nós vimos que a Esparta ocupava uma região na Península do Peloponeso, uma região de uma planície bastante fértil, então, era uma raridade, terras férteis no território da Grécia Antiga, até por isso as terras de Esparta eram cobiçadas por outros povos. Então, esses caras cresceram com a sociedade de uma forma bastante dedicada à atividade militar, à guerra, a proteger o seu território. E aí, ele pergunta, já que eles eram voltados para a guerra, quem é que trabalhava para obter o sustento, né? Quem é que plantava, quem é que colhia? Ora, nós vimos que eu acabei de falar aqui de três grupos na sociedade espartana. Os espartanos, os periecos e os ilotas. Os ilotas, galera, eram aqueles povos que, quando os dórios invadiram a Península do Peloponeso, os povos que não fugiram, os povos que se renderam e submeteram à dominação dos dórios que depois fundaram a cidade de Esparta. Então, os espartanos são descendentes dos dórios, até por isso eles têm esses privilégios, esses direitos, né? E os ilotas são os caras que ficaram. Então, esses caras, quando eles se rendem, quando esses caras juram lealdade, né? ao rei, né? Da cidade de Esparta, nós vamos verificar que eles passam a ser uma espécie de funcionário do Estado, ou seja, eles trabalhavam para o governo espartano. E esses caras é que faziam os trabalhos. Tanto que o cidadão espartano, quando ele completava 30 anos, ele recebia do governo um lote de terras, ele se casava, e ele também recebia alguns ilotas, que eram trabalhadores, que iam trabalhar nas suas terras, financiados pelo governo. Beleza? Então, de que maneira obtinham, então, os bens necessários da sua subsistência? Os espartanos utilizavam a mão de obra dos ilotas. Escreve-se com H. H-I-L-O-T-A-S. Ilotas. Então, os espartanos utilizavam a mão de obra dos ilotas. Beleza? A décima primeira questão. Explique, em poucas palavras, o que foi a tirania que se estabeleceu em Atenas a partir do século sétimo antes de Cristo. Então, nós vimos que em Atenas nós tínhamos uma disputa de classes sociais, né? Então, nós tínhamos a plebe, né? que lutava por seus direitos e os patrícios lá, que eram os bem-nascidos e tal. E essas revoltas da plebe, né? As revoltas que ocorreram na plebe, fizeram com que cada vez mais os plebeus incomodassem a elite, né? Então, dessa forma, o governo ficava difícil de tomar qualquer decisão por conta da oposição dos plebeus. então, nesse contexto, os governantes passaram por um período de tirania. O que que vem a ser tirania? O cara centralizava os poderes e a partir daí ele tomava a decisão. Então, daí vem a palavra tirano, né? Quando utiliza-se muito hoje em dia, né? Ah, o governador tal é um tirano, o governante B é um tirano, o prefeito de tal lugar é um tirano. Ou seja, ele está governando de forma arbitrária, De forma impondo suas vontades, né? Então, em poucas palavras, o que foi a tirania que se estabeleceu em Atenas a partir do século 7º a.C. Então, se a gente for olhar na página 132, tem um bloco que fala só sobre isso, tá? Vocês podem olhar lá. Então, ele fala justamente aqui, vou ler exatamente o que está escrito aqui no livro de vocês. As tensões sociais não diminuíram com as reformas legislativas, o que levou alguns indivíduos a tomar o controle do governo pela força. Eles passaram, então, a exercer o poder de maneira pessoal, estabelecendo uma tirania, né? Então, percebam que o governo impõe pela força, né? As suas vontades. Então, respondendo o que foi a tirania, foi a imposição das ordens pela força. Beleza? E depois da tirania, nós viemos com a democracia teniense. E a décima segunda, para a gente finalizar, atualmente, a punição para governantes que cometem delitos graves é o impeachment. Pesquise o significado da palavra, que delitos justificam essa punição e no que ela consiste. Depois, compare com a prática do ostracismo da Grécia Antiga. Então, a gente viu, se a gente for trazer para o nosso contexto atual, não faz muito tempo, nós tivemos uma presidente aqui no Brasil, uma presidenta aqui no Brasil que sofreu impeachment, foi a presidente Dilma. Ela sofreu impeachment em 2016, não faz tanto tempo assim, né? E aí, a gente fica nessa, o que vem a ser o impeachment, né? O impeachment significa impedimento, então, a pessoa fica impedida de continuar exercendo um cargo público. aqui no Brasil, a Constituição prevê o impeachment, ou seja, o impedimento de pessoas que estejam em cargos públicos, aqui nesse caso, com o chefe do poder executivo, Que é o presidente da República, desde que ele esteja cometendo algum crime que vá de encontro com a Constituição. Então, ele vai perder o seu mandato, ele fica impedido de continuar o seu mandato. foi o caso que aconteceu com a Presidente Dilma. E aí, ele fala, que delitos justificam essa punição? Alguns crimes que o governante vem a cometer, principalmente de ordem administrativa, né? Então, como que no caso da Presidente Dilma, ela cometeu as chamadas pedaladas fiscais, né? Então, com relação a orçamento, com relação a gastos públicos. Então, gastar mais do que você tem, isso é considerado um crime pela lei de responsabilidade fiscal, né? Então, você gasta mais do que arrecada, certo? Então, o significado dessa palavra, impeachment, significa impedimento. Que delitos justificam essa punição? Crimes administrativos. E no que ela consiste? Na perda do seu mandato por até oito anos. Beleza? Então, respondendo, impeachment significa impedimento. Que delitos justificam essa punição? crimes administrativos e no que consistem? Na perda do mandato por até oito anos. Pronto. Aí, a segunda parte dessa pergunta, ele fala, depois compare com a prática do ostracismo na Grécia Antiga. Então, na Grécia Antiga, nós tínhamos uma prática parecida com essa, chamada de ostracismo, na qual qualquer pessoa que estivesse em cargo público e essa pessoa fosse surpreendida com algum delito, utilizando dinheiro público para outros fins que não fosse atividade pública, essa pessoa era banida da cidade por dez anos. Certo? Então, essa pessoa perdia os seus bens, essa pessoa tinha os seus bens confiscados, né? Então, perceba que nesse contexto é um pouco diferente do impeachment, porque o ostracismo, ele é mais agressivo, né? Ele expulsava a pessoa da cidade, enquanto que o impeachment, não, a pessoa só vai perder o mandato. Certo? Então, a pessoa, ela vai responder criminalmente, né? Pelo crime que cometeu, perdeu o seu mandato e a partir daí zerou. Só depois de oito anos que ela vai poder recuperar os seus direitos políticos. Beleza? Pessoal, então, espero que vocês tenham entendido as correções que nós fizemos aqui dos exercícios de um a doze. Na próxima aula, a gente vai fazer a correção do resto do exercício treze até o final dos exercícios aqui do livro de vocês, da parte 139. Então, para casa, eu anotei aqui, deixa eu ver. Para casa, vocês vão fazer o que? Sétimo ano. Sexto ano, desculpa. Página 138 e 139, exercícios do 17 ao 19. Professor, é muita coisa, não é não, jovem, é porque tem bastante imagens, então é a página 138 e a página 139. Então, são três exercícios, 17, 18 e 19, e na próxima aula a gente corrige do 13 até o 19. Beleza? pessoal, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida já sabem onde me procurar, fiquem com Deus, um beijo grande, até a próxima, fui! Tchau! 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 Tchau!